Fala pessoal, o Chapala aqui, sejam bem-vindos a um rápido, porém interessante, tutorial quase útil. E como vocês estão vendo no título, é sobre as playlists automáticas, que eu descobri faz pouco tempo e está sendo uma mão na roda, amigo, que vocês não tem ideia. Vocês já alguma vez se esqueceram de colocar um vídeo em alguma playlist de vocês? Pois é, eu já. E muita gente vem e pergunta, ah, mas por que aquele vídeo não tá na playlist? Ou, só avisando, o vídeo número tal não tá na playlist ainda. E aí a gente fica tipo, ups, eu esqueci de colocar. Mas eu descobri uma coisa muito interessante, eu estarei mostrando para vocês hoje. Seguinte, não sei se vocês estão aqui, essa aqui é a minha, meu feed de inscrições, eu sempre venho aqui para as inscrições que eu tenho. E, primeiramente, você clica na sua carinha aqui e vai em estúdio de criação. Assim que você entrar no seu estúdio de criação, que você já conhece e tudo mais, você vem aqui em gerenciador de vídeos, onde tem as suas listas de vídeos, as quais você já publicou. Olha que coisa bonita. Você vem em playlists. Estando nas suas playlists, você escolhe a playlist que você quer, ou na hora de criar uma nova, você a cria. No caso, eu vou escolher essa minha aqui de Final Fantasy VI. Mas, quando você cria uma playlist, é basicamente a mesma coisa que você está vendo aqui, nessa playlist que já existe. Você vem em configurações de playlist. Olha a mágica aqui, amigo. E aqui nós temos o como ela é, blá blá blá. E aqui temos adicionados automaticamente. Cara, isso é útil. Isso é útil pra caramba. Você cria uma regra. Porque toda vez que você publicar o vídeo, e o vídeo atender a essa regra, ele cai diretamente nessa playlist. Como, por exemplo, o título contém, a descrição contém, ou a tag contém. Eu geralmente coloco o título, que é o mais fácil. E aqui eu escrevi Final Fantasy VI. Eu posso adicionar outras regras também, que ajudam aqui. Então, por exemplo, todo vídeo que eu publicar, que tiver Final Fantasy VI, desse jeito, no seu título, ele vai vir automaticamente para essa playlist. Isso não é útil? É muito útil, rapaz. Eu até deveria mudar esse para tutorial muito útil dessa vez. Porque, rapaz, isso aqui é uma mão na roda. E você nunca mais vai se esquecer, na hora de criar as suas playlists. Como, por exemplo, Estamos aqui nas playlists, eu vou criar uma nova playlist com o nome Sonic 3 & Knuckles. Ou melhor, Let's Play, não é mesmo? Eu preciso fazer isso um dia. Quem sabe não está mais perto do que vocês imaginam. Let's Play, porque minhas playlists sempre tem escrito Let's Play. Não sei por que, eu deveria mudar isso. Mas agora estou com preguiça, e aí... Pra bá. Vamos criar aqui. Muito bem. Temos nossas playlists, configurações de playlist, adicionar-as automaticamente, adicionar regra, Título Contém Sonic 3 & Knuckles. Salvar. E agora, todos os vídeos que tiverem esta regrinha aqui no seu título, este nome no seu título, eles serão automaticamente adicionados aqui, sem que eu precise adicioná-los manualmente. E, isso é útil? Muito útil. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desta vez, deste tutorial, que eu acho que foi bem útil, principalmente pra quem tem muitos vídeos como eu aqui. Para organizá-los, vai ser bem fácil. Então, é isso aí. E aí, você não precisa vir aqui manualmente, clicar e adicionar a playlist. Não. Ele já é adicionado automaticamente com aquela... regrinha que você insere ali. Eu acho que dá pra gente fazer algo assim. Deixa eu ver. Muito bem. Aqui está minha playlist de Mega Man Maverick Hunter X. Não está o episódio 4, que já saiu, como vocês viram aqui atrás, por sinal. Cadê? Aqui, ó. O episódio já está público. Já tem gente assistindo. Então, vamos aqui. Configuração de playlist. Adicionar automaticamente. Adicionar regra. O título contém... Mega Man Maverick Hunter X. Salvar. Ele vai perguntar, olha só. Porque já tem um vídeo recente com essa... que corresponde a esta regra. Você quer colocar? Sim. Adicionar a playlist. Conclusão. Já está lá, amigo. Olha que coisa bonita. Mas é isso aí. Eu queria mostrar rapidamente. Obrigado a todos que assistiram. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, porque este é bom. Este é bom. Muito bom. É mais do que bom. É excelente. Obrigado a todos que acompanharam. E... Comentários. Olha só, a galerinha que comentou agora. Você está aqui? Você está aqui? Luiz Henrique Henrique. Anônimo 20. Lito Maia. Pedrão. E João Lucas Oliveira Reis. Matheus da Canal. Temos Juliana Kelmer. Thiago Biro. Bial Ghost Player 14. Kevin Gorver Zero. Steel Force. João Lucas Santos. T-R-T-E. O-T-E. Mais Z-920. Bom nome. Lito de novo. Luciano Eduardo. Lausher Games. João Paulo. E a Juliana de novo. E o FrucGamer. Mas é isso aí. Obrigado a todos que acompanharam. E agora, utilizem as suas playlists com mais eficiência, amigos. Obrigado a todos que assistiram. Valeu. Falou. Falou. Falou.